Flamengo e River Plate já sabem onde vão disputar o título da Libertadores desse ano, no Peru, em estádio a ser definido. Em virtude dos protestos no Chile, dirigentes dos dois times concordaram com a Confederação Sul-Americana de Futebol em manter a final no mesmo dia, 23 de novembro, mas trocaram Santiago pela capital do Peru, Lima.